Você sabia que hoje é o dia de São Francisco e dia dos animais? Sim mesmo, hoje é dia de São Francisco e dos animais Que São Francisco ele é considerado o protetor dos animais O santo protetor dos animais, pela igreja católica Embora eu não acreditar, não que eu não acredite Embora eu não siga a religião católica Eu dou aí meus parabéns por esse dia aí de São Francisco Dia de São Francisco, dia dos animais Dia do protetor dos animais, São Francisco Fico muito feliz por esse dia Que Deus abençoe vocês Fique ligado no canal, tem muita coisa bacana 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 Fique ligado no canal, tem muita coisa bacana